Trazer um recadinho agora dos meus amigos da Stella Stores para você que está querendo comprar aquela roupa especial para o seu filho. Preço acessível, você pode contar com a Stella Store. Além disso, na loja Stella Store tem uma promoção imperdível. A promoção para você nas suas compras é a partir de R$50,00. Na loja Stella Store, você vai receber cupons para concorrer a várias compras no valor de R$100,00, R$150,00 e R$200,00. Além de uma bicicleta novinha, você vai ter essa oportunidade de concorrer no sorteio dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. E é claro, a loja ideal para você comprar o presente para o seu filho, para a sua filha, para o seu bebê, é na loja Stella Store. Você já vai vendo aí imagens da quantidade de coisas incríveis que tem na loja Stella Store. Está localizado na rua Capitão Assis, 445, bem no bairro centro, na frente do colégio Paulo Rodrigues. Passe lá e aproveite. Além de, é claro, você ter roupas de qualidade, produtos de primeira qualidade para o seu filho, você também vai ter a oportunidade de concorrer a esses vale-compras. E uma bicicleta infantil incrível para você dar mais um presente no Dia das Crianças para os seus filhos, tá bom? Passe lá e aproveite e mande um abraço para o meu amigo Solano, para a esposa dele e para toda a equipe da Stella Store.